A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. A Lenda de Ruff Gunner, volume 3, O Melhor Amigo do Homem. Narrado por Spencer Thoth 25. Filho de Urso Antes da história registrada, quando os humanos não passavam de brutos em cavernas e os elfos ainda estavam aprendendo a magia, houve uma era de monstros. Os deuses ainda estavam brincando com suas criações. Os mares varriam a terra quando os criadores queriam mexer com as águas. Vulcões explodiam quando seu desejo era observar o fogo. Rochedos caíam do céu em chamas para o divertimento e a experimentação das divindades. E, principalmente, emergiam novas formas de vida. Novos animais e seres bípedes surgiam para o assombro dos mortais. Mas, feras horrendas, criaturas únicas que desafiavam a compreensão, devastavam os campos, chacinavam tudo o que era mais fraco, até morrer de fome, incapazes de sustentar a si mesmos. Então, surgiam outros, e os deuses testavam seus poderes no mundo. A criação era sua, e eles podiam fazer com ela o que quisessem. Poucos desses monstros sobreviveram à Era Primordial. Eram coisas que nunca deveriam existir, que não envelheciam e se mantinham vivas, mesmo sem alimento. Os mortais tornaram-se mais sofisticados, criaram tribos, então cidades e reinos. Os monstros se transformaram em material de lendas, sombras distantes que assustavam apenas crianças ou os mais velhos, que ainda lembravam das histórias ancestrais. Ao longo dos séculos, os monstros foram esquecidos. Os mortais prosperaram. Dotados de vontade e inteligência, esforço e união, eles dominaram o mundo, criaram nações e impérios, cultuaram seus criadores, viveram em harmonia. Aquele era o mundo dos homens, e os deuses sorriam, pois era um mundo verde e bom. Mas toda luz causa sombra. Oculto, atrás da bondade e da pureza da criação dos deuses, havia o mal. Os seres que habitavam este mundo usaram seu livre-arbítrio para matar e roubar, escravizar e oprimir. Descontentes com a criação perfeita que as divindades lhes ofereciam, os homens corromperam-na com suas almas imperfeitas. Voltaram-se uns contra os outros. Ambição, guerra, fome, traição e loucura assolaram as terras como uma mazela indomável. Agora, a criação não pertencia mais aos deuses. Uma vez posta em movimento, ela se afastava dos criadores invisíveis. Pertencia aos mortais, que, com sua sede de conhecimento e poder, tudo dominavam. Olhando o que o mundo havia se tornado, os deuses sentiram repugnância. Desencantaram-se com sua criação. Aquilo fora um erro. Decididos a corrigi-lo, os deuses enviaram à terra um anjo da anunciação, um arauto do fim do mundo, um mensageiro com uma missão, pois não podiam mais eles mesmos destruir o que tinham criado. Seu nome era Mubruk. Mubruk, o mais brutal dos guerreiros celestes, chegou ao mundo físico como uma bola de fogo, incendiando uma floresta e criando uma cratera que afundou duas cidades. Com ele, vieram seus soldados, anjos que a seu lado tinham combatido demônios, sobrevivido ao limbo nos limites do cosmos, destroçado a almas pecadoras dentro do próprio inferno. Não havia anjos mais temidos, nem mais selvagens. Ao chegar ao mundo, Mubruk encontrou uma cidade humana. Os homens ousaram dirigir a ele a palavra, perguntando quem ele era. Por esse crime, ele chacinou a cidade inteira. Mubruk teria prazer em destruir o mundo ele mesmo, mas os deuses tinham pressa. Suas ordens eram outras. Mubruk e seus anjos localizaram os monstros que ainda sobreviviam da Era Primordial. Com sua força, venceram a ferocidade pura daquelas criaturas. Prenderam-nas em correntes forjadas no paraíso. Então, durante anos, as privaram de comida. Torturaram-nas para que sua ira aumentasse. Pelo fogo e pelo aço, ensinaram-nas a ser ainda mais furiosas. Durante esse tempo, Mubruk e seus anjos escravizaram um pequeno reino humano para que lhe servisse enquanto durasse a missão. Por fim, os anjos julgaram que os monstros estavam prontos. Levaram-nos em correntes para uma montanha maldita, um lugar cheio de poder divino, onde os deuses tinham depositado seu ódio em forma material. Dentro de um túnel infestado de criaturas menores, animais ferozes e fungos venenosos, os anjos conduziram os monstros até chegarem a um fosso sem fundo. A Câmara da Perdição. Dizer que era o inferno seria ingenuidade. O inferno era algo simples, banal, infantil perto daquilo. O fosso não tinha fundo. Não levava a lugar nenhum. Caía na eternidade, direto ao início e ao fim dos tempos. Ali estava o poder máximo de destruição, a capacidade que só os deuses possuíam. Os monstros foram jogados num fosso sem fundo. Não se pode imaginar quanto tempo se passou, pois no fosso o tempo não tinha significado. Mas o que emergiu de lá não eram mais as criaturas selvagens. Era um só ser, uma coisa gigantesca, feita de fome e ira cega, cujo sangue negro era o extrato da escuridão do fim dos tempos. Era o devorador de mundos. Mubruk segurou os chifres da fera e gargalhou. Ele era o anjo da anunciação, e sua mensagem estava entregue. Sua missão estava cumprida. O maior dos anjos guerreiros soltou o devorador de mundos sobre a terra e observou, enquanto a coisa transformava o que era vivo e verde, em uma aridez estéreo. Mubruk voltou ao reino que escravizara para assistir ao fim do mundo. Ele e seus guerreiros sabiam que, quando não existissem mais mortais, eles mesmos perderiam sua individualidade. Deixariam de ser quem eram. Abandonariam as formas físicas, cheias de sentidos, que lhes davam prazer e delícia. Voltariam a existir como energia divina pura, conceitos tornados reais pela vontade dos deuses. Então, se instalaram como reis para aproveitar os últimos dias da terra. O reino que eles escravizaram sofreu como nenhum outro. Enquanto o devorador de mundos destruía cidades e castelos, aldeias e impérios, o pequeno reino de Mubruk era torturado. Os anjos cometeram os atos mais depravados naquela população. Exploraram os limites de sua imaginação para fazê-los sofrer, só porque podiam. Qualquer coisa que pudesse ser divertida, que pudesse lhes dar o mínimo de prazer, foi imposta àquele povo. Os anjos também voavam pelo mundo, vendo as tentativas patéticas dos mortais de resistir ao devorador. E eles viram quando os demônios começaram a agir. Os demônios viviam nas profundezas escuras e se alimentavam do ódio, do medo, da ganância. Sobreviviam às custas dos pecados dos seres vivos. E se o mundo fosse desfeito, pereceriam a míngua. Para combater o devorador de mundos, os demônios criaram uma horda de dragões, criaturas poderosas, répteis voadores com presas e garras, capazes de dilacerar castelos. Magia rivalizando a de seus próprios mestres. Em seu ventre, fogo capaz de derreter montanhas. Os dragões enfrentaram o devorador de mundos numa série de batalhas que abalou a criação. Incontáveis deles morreram. Contudo, mais e mais eram enviados, movidos pelo desespero de seus senhores demoníacos. Os deuses ordenaram que Mubruk enfrentasse os dragões, protegesse o devorador para que ele pudesse continuar em sua sanha assassina. Mas, com o reino inteiro lhe servindo, morrendo, e vivendo apenas para satisfazê-lo, Mubruk decidiu que não valia a pena. Se obedecesse aos deuses, ele poderia morrer nas garras dracônicas. E, mesmo se vencesse, seria mais um servo, mais um guerreiro sem forma, quase sem mente, lutando as infinitas batalhas dos criadores. Contudo, se os dragões vencessem, ainda restaria um mundo inteiro para ser sangrado, escravizado, humilhado. Mubruk não se comprometeria com nenhum dos lados. Não lutaria contra o devorador, arriscando a ira divina. Mas também não iria defendê-lo. Os anjos se esconderam em lugares demoníacos, expulsando os abissais, onde os deuses não podiam tocá-los. Emergiram apenas quando o devorador de mundos foi vencido. A última luta transformou uma floresta e um mar em um deserto, e a fera lá tombou, seu corpanzil gigantesco, imóvel como uma cordilheira. A fúria dos deuses foi sentida em tempestades de relâmpagos e erupções vulcânicas, em terremotos e inundações. Mas o mundo perseverou. Mesmo ante o desgosto divino, a terra continuava existindo. Cidades seriam reconstruídas, plantas voltariam a nascer. Mubruk e os anjos emergiram das cavernas abissais. Eles arrancaram suas aureolas de dentro do peito, pois pelas aureolas, os deuses podiam enxergá-los e controlá-los. Um anjo sem aureola era uma blasfêmia tão grande que cegava os deuses para tudo a seu redor. Mas não desejavam abraçar a mortalidade. Queriam ser eternos para que o mundo sempre se curvasse a eles. Então, esconderam suas aureolas nos confins do mundo físico, bem longe deles mesmos. Os esconderijos ficariam sob o olhar dos deuses para sempre. Um grande foco de julgamento e milagres. Os anjos, então, voltaram às terras devastadas. O maior dos dragões era Azamir, o vermelho, líder da horda, que derrotara o devorador com suas próprias garras e presas na batalha que tomara a vida de dezenas das criaturas. Azamir tomou para si as terras onde o devorador surgira. Ele não sabia onde a fera fora criada, mas sabia que era aquela a região que deveria observar. Pois, como um novo tirano, Azamir protegeria seu domínio com ferocidade. A terra pertencia a ele e nenhuma arma dos deuses iria destruí-la. Mubruk veio ter com Azamir. Anjo e dragão firmaram um pacto. As terras do devorador de mundos pertenceriam a Azamir sem contestação. E ali ele poderia lutar contra qualquer novo devorador que surgisse, pois também Mubruk queria que o mundo sobrevivesse. Em troca, Mubruk nunca seria incomodado pelos dragões. Ficaria livre para se divertir sobre a terra, dominar os mortais ou usá-los como seus brinquedos. Mubruk, então, se afastou das terras de Azamir e não voltou até que elas, mais uma vez, se chamassem Ganor. Assim, Mubruk se estabeleceu como a mais poderosa criatura da terra, um selvagem imortal que não obedecia a nenhuma lei e não respondia a nenhuma autoridade. Ele sorriu e se preparou para brincar com seus bonecos de carne e osso. Se quisesse, Mubruk poderia ser um rei. E foi. Foi rei e imperador de várias nações. governou enquanto era divertido. Levou seus povos a guerras inúteis apenas para ver o que acontecia. Cansou-se da vida de rei inúmeras vezes. Explorou o mundo de outras formas. Passou mais de um século perdido em florestas e subterrâneos, vivendo como um animal. Capturou uma aldeia e, a partir dela, formou a maior rede comercial que o mundo jamais vira, comprando e vendendo escravos em toda a terra. Quando sua riqueza se tornou tediosa, ele a destruiu, causando o colapso de vários países e regiões que viviam do comércio que ele proporcionava. Mubruk foi um gladiador, campeão invicto de muitas arenas por décadas, amado por milhões. Declarou-se um deus e deixou que uma religião se formasse a seu redor. Entrou em acessos lendários de fúria e chacinou populações inteiras apenas para ter algo a fazer. Houve períodos em que adquiriu conhecimento produzido pelos mortais e esses foram intervalos em que o mundo conheceu Calmaria. Também houve décadas que passou inteiras bêbado, aterrorizando regiões com suas exigências cada vez mais degradantes. Nada, nem ninguém, podia deter Mubruk. Ele era chamado de horror errante, conhecido como o homem que tudo odeia, o deus de dentes afiados. Seus nomes foram Mubruk, o sanguinário, Mubruk, o canibal, Mubruk, sem estandarte e muitos outros ao longo dos séculos. Se ele deixasse mais sobreviventes e se houvesse algum padrão em sua existência errática, poderia haver amplos relatos sobre Mubruk. Mas, quando ele deixava uma região, seu legado era de caos. E nas décadas e nos séculos em que ele passava longe, adormecido ou ocupado com outra coisa, a verdade era esquecida. Muitos reinos tinham histórias vagas sobre tiranos, bárbaros selvagens ou homens monstruosos. Mas esses relatos nunca foram compilados. Apenas os mortífices de Cotar, os primeiros que encontraram Mubruk e sobreviveram depois da Guerra do Devorador, conheciam suas origens. Nem mesmo eles sabiam por que Mubruk lhes contou algo sobre si. Talvez por orgulho, porque naquela época ele pensava em governar para sempre, talvez por simples capricho. Mas foram eles que reuniram os pedaços de informações espalhados, montando uma linha histórica razoável sobre o anjo sem aureola. Mubruk estivera durante mais de um século em torpor debaixo da terra. Os reinos puderam respirar, sem saber a ameaça que pontilhava seu passado. Quando despertou, o anjo guerreiro procurou uma nova diversão. Achou a região que escravizara logo que chegou ao mundo físico. Aquele povo tinha sido extinto há muito tempo. Em seu lugar, havia um reino próspero, um gigante militar e econômico. Mubruk chamou seus anjos em todas as partes do mundo. Adotou de novo o nome Filho de Urso, que havia tomado em tempos imemoriais. Então, sem exército ou estratégia, conquistaram o reino de Samelen. Mubruk entrou no castelo e arrancou a pele do rei na frente da família real. Passou a usá-la como um adorno para que ninguém esquecesse o que acontecia com seus inimigos. Aquela era do mundo possuía política intrincada, entremeada com religião. Samelen abrigava a cidadela do Santo Vivo onde um homem chamado Helios Tiberax decidia o que era e não era justo. Determinava os rumos das vidas de reis. Tiberax condenou-o como um usurpador, mas não possuía exército para fazer frente aos anjos. Então, certa noite, Mubruk invadiu a catedral e entrou no cátre do Santo Vivo. Abriu seu peito na frente do homem, mostrando o vazio lá dentro, onde devia haver uma auréola. Disse que era um anjo, que a ameaça do devorador de mundos não tinha acabado, que os deuses odiavam e desprezavam os mortais. Ele não fez Hélios Tiberax perder a fé. Apenas fez com que o Santo Vivo entendesse a realidade sobre os criadores. O clérigo se ajoelhou. Um anjo, mesmo um anjo caído, devia ser respeitado. E um anjo que falava sobre o ódio dos deuses tinha de ser ouvido. Tiberax podia ter morrido ali mesmo, caso desafiasse Mubruk. Mas o que morreu foi apenas seu espírito, sua convicção. Desde aquele dia, o rei Mubruk, filho de urso, foi o maior aliado do Santo Vivo. E naquela era, sua diversão seria o governo, a diplomacia. Ele ergueu seu punho sangrento contra Amatora, Utéria, Vamira, Zibrene e Artus, os membros do pacto regido pela Igreja dos Criadores Invisíveis. Sua sombra se estendia sobre Cotar e sobre a Confederação dos Mercadores. Mas, de acordo com sua promessa ancestral, deixou as terras de Zamir em paz. Não deu atenção quando Zamir caiu, sendo substituído por um humano que devolveu àquele lugar o nome ancestral de Ganor. Mas prestou atenção quando o próprio Zamir veio ter com ele. Estava agora preso no corpo de um humano e trazia consigo uma bruxa que lhe chamava de Dama de Ferro. A Dama de Ferro dizia que o rei de Ganor era um novo devorador de mundos. Os brinquedos de Mubruk estavam mais uma vez em risco. Mubruk, filho de urso, confiava em bruxas. Quando fora mercador de escravos, tinha adquirido uma feiticeira poderosa que habitava uma floresta lúgubre no extremo oeste do continente. Era uma mulher que comungava com demônios e Mubruk decidiu ficar com ela para si. A bruxa sabia o que ele era. Suas adivinhações primitivas tinham avisado sobre a chegada do anjo. E enquanto estava presa por uma corrente, a mulher gargalhava. Mubruk mataria qualquer um que mostrasse a mínima rebeldia. Mas aquela mortal era interessante. Ele a ouviu. A bruxa disse que mesmo que ele passasse mil milênios como o Lorde daquele mundo, era tudo transitório. Os deuses venceriam no fim, pois o que acontecia uma vez aconteceria de novo. Haveria um novo devorador e mais um e mais um até que os criadores conseguissem destruir a criação. Só havia uma saída, disse a bruxa. Matar os deuses. Nem mesmo Mubruk conseguiria sequer tocar em um deus. Ferir um deles era uma piada. Mas haveria sempre uma criatura que tinha o poder essencial da destruição. Algo além dos próprios deuses que possuía dentro de si a capacidade de aniquilação que vinha do começo e do fim dos tempos. O devorador de mundos com o poder do devorador a maldade profana dos demônios o lugar onde os devoradores eram forjados e o sacrifício certo um inimigo dos deuses podia criar algo novo. Um devorador dos céus. Para passar pelos santos e anjos seria necessário um exército que existisse fora do mundo físico. Não demônios que eram egoístas acima de tudo e podiam ser vencidos por meros mortais. Algo que pudesse chegar ao paraíso. Os mortífices não sabiam de nenhum detalhe sobre a corte de Samelen. Também não conheciam a existência de Axia ou a verdade sobre Ruff. Mas, a partir de seus relatos recuperados por Nicolas nos porões do castelo da mortalha, o rei de Gunnor pôde montar a história do que acontecia no mundo. Estava bem claro agora. Mubruk soubera que poderia criar o devorador dos céus quando Axia lhe disse que havia um novo devorador de mundos. E quando Ruff rejeitou a proposta blasfema, o plano do anjo selvagem recaiu sobre aqueles que tinham o sangue do devorador e eram tocados pelo inferno. Os trigêmeos. Eles só precisavam de um exército capaz de atacar anjos e santos. E agora tinham isso. Precisavam de um sacrifício e talvez tivessem aquilo. Com horror, Ruff percebeu que o sacrifício podia ser a auréola. A única coisa que estava entre eles e a morte dos deuses era a invasão de Gunnor e a chegada ao túnel proibido. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma Narração Imersiva. Narrações Imersiva. Acompanhe Acompanhe Acompanhe